A Minha Prima Mas uma noite ela foi numa festinha Como de costume tinha, levou o gato com ela E lá então a minha prima descuidou Um ladrão dele passou a mão no gato dela Agora ela está chorando amargurada Passa as noites acordada reclamando a sua sina Eu, meu tio, passou a mão numa pistola E saiu dizendo agora vai ser fogo na botina Ele saiu com a pistola na mão A procura do ladrão, do gato, da minha prima Agora ela está chorando amargurada Passa as noites acordada reclamando a sua sina Eu, meu tio, passou a mão numa pistola Ele saiu dizendo agora vai ser fogo na botina Ele saiu com a pistola na mão A procura do ladrão, do gato, da minha prima E eu tô achando que esse gato não foi roubado coisa nenhuma Mas se eu pegar esse gato Eu vou fazer ele miar em dó maior E vai ser assim E vai ser assim E vai ser assim E vai ser assim E vai ser assim